Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou o Leandro Dias Pessoal, muita gente me pergunta, por que você gosta tanto de Paris? Por que você é tão apaixonado por essa cidade? A resposta é muito simples, Paris é uma cidade que você tem descobertas diárias, todos os dias se você quiser Até o último dia da sua vida, você vai descobrir algo de interessante, algo de novo, algo que vai te surpreender É uma cidade que te surpreende todos os dias, se você quiser Então, está aqui mais uma surpresa, eu já estou aqui há nove anos E eu nunca tinha vindo aqui nesse lugar, nem sabia da existência desse lugar Fica no 5º arrondissement de Paris, um jardim que se chama Tino Rossi Esse é o nome do jardim Inclusive, homenageia um cantor famoso aqui da França Foi o primeiro, inclusive, a ganhar disco de ouro na história da França E o jardim é lindo, vocês vão ver, é inclusive um museu a céu aberto aqui de Paris Eu não conhecia, fica aqui no 5º arrondissement, pertinho, pertinho do Jardin des Plantes Então, eu estou assim encantado, olha lá, do lado, bem nas margens do Rio Sena, que inclusive está bem alto aqui o rio Está bem cheio Mas eu estou encantado, mesmo sendo no inverno, mesmo dia não estando tão bonito Mas é essa paisagem que a gente vê Hoje, inclusive, começou a nevar um pouco Mas a neve já se transformou em chuva E aí, não teve, não tem mais neve E eu falei, não, então de qualquer forma eu vou fazer Eu iria vir aqui para mostrar para vocês com a neve Mas vai sem a neve mesmo, a gente não sabe quando que vai nevar a próxima vez Olha que lindo, uma chorona aqui Eu aprendi que o nome dessas árvores assim é chorona, não é isso? Tem aqui também Então é o seguinte, esse jardim foi criado em 1980 E a nível de história, talvez não seja desses locais que tem histórias com os reis e tudo mais Não, não tem nada disso Mas é um jardim, primeiro, muito agradável, contemporâneo E mais um lugar exclusivo, fora da rota de turistas Eu acho muito importante, assim, e aqui no canal a gente sempre vê isso Lugares, e vocês vão vendo aí, todos os centenas de vídeos que a gente tem aqui no canal Muitos e muitos e muitos são de lugares exclusivos Lugares que só os parisienses mesmo que frequentam Então, vamos lá, eu quero conhecer com vocês, eu estou vindo aqui pela primeira vez E nós vamos conhecer juntos Esse lugar lindo Que eu já me apaixonei de cara São 3.16 hectares Vamos ver? Vem comigo! Olha, logo aqui já no começo do jardim, olha que obra interessante Uma obra contemporânea, mas bem diferente, né? Assim, bem interessante o conceito dela É uma obra para a gente viajar, né? Ali do lado, inclusive, eu observei Tem um ponto aqui, também é um ponto do bateau bus, tá? Então é bom para vocês saberem Que é o barco que faz o transporte Praticamente um transporte público aqui pelo Rio Sena Vamos continuar então? Olha só Eu sempre fico, eu sou apaixonado pelo Rio Sena, né? Claro, Rio Sena, quem não se apaixona, né? E a gente, eu já me surpreendi com várias coisas que tem o Rio Sena Inclusive já mostrei um jardim suspenso aqui no Rio Sena E também já mostrei um barco-museu, né? Que é um museu flutuante aqui de Paris Isso tudo está no Rio Sena Que interessante, né? São coisas que a gente realmente se surpreende, viu? Vamos ver mais uma obra aqui, olha Olha só São obras, todas as obras são do século XX, tá, pessoal? Essa, por exemplo, é de 1979 Essa obra de Antoine Ponce Uma obra de 1979 Olha, tem esse caminho por aqui que a gente pode seguir Mas teria por trás ali também É claro que eu vou ter que voltar depois e entrar pelo outro caminho Ou voltar pelo outro caminho Eu quero explorar todos os cantinhos desse jardim Aqui com vocês Olha só Estou vendo ali mais algumas choronas Mais um lugar para a gente flanar em Paris, hein? E esse é de... esse é top, viu? Coloquem aí na lista quilométricas de vocês Que esse é um jardim exclusivo Nunca eu tinha visto Com certeza Primeira vez que esse jardim está sendo mostrado aqui no YouTube Com essa riqueza de detalhes Vamos lá Eu vou um pouco mais lá para frente Que eu sei que ainda tem bastante coisa para a gente ver Essa é uma obra de Etienne Martin Que é a moradia O nome da obra Ela foi... ela está... Datada... De 1959 a 1958 Uma obra em bronze E a gente percebe exatamente É uma reprodução de um... Uma espécie de prédios e... Olha só Uma das coisas que eu mais gosto É quando a gente entra num ambiente Onde você tem essa harmonia Entre a arte e a natureza, né? Então com as árvores Com o rio Sena E eu acho isso... Nossa, isso para mim É sempre um... Um forte dos franceses, né? Eles conseguem realmente Criar uma harmonia Perfeita Entre todos os elementos, né? Que são Esses elementos da arte Com os elementos da natureza Muito bonito isso E a gente tem muito isso aqui De várias formas Vários estilos A gente tem nos jardins Quase todos Tem muitas obras de arte E ainda misturado com a arquitetura É isso que encanta, gente, né? É isso que realmente É esse mosaico de coisas Que se juntam E que forma A nossa amada Paris Muito amada Por todos aqui Eu tenho certeza Que estão assistindo esse vídeo São os apaixonados por Paris Assim como eu E como é que a gente Não se encanta Não é? Não tem Eu não consigo ver O... Sabe? Coisas Feias aqui É tudo sempre Muito bonito Eu Realmente não consigo esconder Também o meu encanto Por isso tudo, né? Olha só o rio Sena Mesmo o rio Sena Olha só A cor não está lá Muito bonita Mas mesmo assim A gente Porque ele está Bem mais cheio Viu, pessoal? Realmente o rio Sena Aqui agora, ó Essa parte, por exemplo Ela é... Seca Até embaixo Esse semicírculo aí Ele fica seco Então, acredito eu É a primeira vez Que eu estou vindo aqui Mas eu tinha visto Em algumas fotos Então, sem dúvida Está bem mais cheio Viu? Olha, mais uma obra Aqui interessante Essa é uma obra De Augustin Cardenar Uma obra de 1974 Intitulada A Grande Janela La Grande Fenêtre É uma obra Para a gente também Viajar um pouquinho Eu até pensei Um pouco Em formas humanas Parece alguma coisa ali Mas realmente Tem também Uma janela Talvez, enfim Algo que A gente pode viajar Um pouquinho Na interpretação Típico dessas obras Esculturas Do século XX Aqui também Do lado Uma outra obra Olha François Está ali É uma obra De 1969 Netuno II Aí está Uma obra em pedra A outra Que está ali atrás Me parece que é gesso Essa daqui Já é pedra Interessante, né? E aqui Também lugares Que a gente pode sentar Tranquilamente Eu, é claro Que eu vou voltar aqui Se Deus quiser Eu vou lembrar Eu preciso é lembrar Que é tanta coisa Mas eu quero voltar aqui No verão Não tenha dúvidas Quero ver isso aqui Marta Colvan Olha aí Uma obra de 1970 Também uma bela escultura Uma bela escultura Em bronze Olha E o jardim Continua por aqui Como eu disse Ele tem um pouco mais De 3 hectares E ele Ele tem Entradas E corredores Por algumas partes Isso Acaba Estendendo ele Para a gente poder ver Olha aqui Mais uma obra Uma obra curiosa Deixa eu ver Ele mostrar um pouco Mais de perto Bem curiosa Essa obra Me parece Inclusive Uma fonte É E me parece Uma obra Bem Ousada Não sei se é Isso que também Vocês estão entendendo Mas Fica aí Vou tentar dar um zoom Maior Espera aí É uma fonte Como vocês podem ver Também está desligada Mas é Realmente Curioso Algo Diferente Aqui do jardim Olha O jardim Tem dezenas De obras Como eu disse É um museu A céu aberto E ele é Realmente Considerado Um museu A céu aberto De Paris E uma coisa Interessante Ele é aberto 24 horas Por dia Todos os dias Do ano Então está aí Um museu Que você pode Você pode visitar Gratuito Aberto 24 horas Por dia Todos os dias Do ano Ou seja Ele é uma visita Fica muito mais fácil De você se programar Para visitar Você pode encaixar ele Em qualquer Brechazinha Que você tiver Na sua Agenda De viagem Legal Olha aí Os bancos Ó Um jardim Com toda certeza Um museu Frequentado Pelos parisienses Muito mais Pelos parisienses Do que pelos turistas Olha aí Mais uma obra De 1971 E além de tudo Tem uma vista Muito linda Para o Rio Sena Para completar ainda O pacote Olha aqui Bom Então com isso A gente considera Que esse é um lugar Mais um lugar Secreto De Paris Que está revelado Aqui No nosso canal Não é? Um lugar Verdadeiramente Secreto Mesmo Só você que nos acompanha Aqui É que sabe Não tem Não tem Não tem jeito De você saber De lugares como esse Em outro lugar Olha aqui Olha só Que bacana Alguns Barcos Aqui Olha Tem inclusive O barco Alma Porque Tem a Ponte Olha só Lá atrás A gente vê Daqui Inclusive Notre Dame Então Então é Talvez Um passeio Hoje Eu vou fazer Ele Agora Aqui O seguinte Essa margem Aqui Ela já está Praticamente Impossível De passar Porque A água Está chegando Ali Está vendo Mas Nós vamos Fazer o caminho Ali Depois Para chegar Em Notre Dame E Olha só Com certeza Você pode conciliar Esse passeio Também Por que não Ou com Jardim de Plantes Que é aqui Do ladinho Tá Bem pertinho Mesmo Em frente Praticamente Jardim de Plantes E ainda Também Nessa região Do Cartier Latam Você pode Enfim Tem muitos lugares Aqui Aqui é a parte Que você pode Explorar Muitos lugares Né Vou mostrar Ali Inclusive Estou vendo Um playground Então olha só Se você tem Também Crianças Olha que lugar Legal Para você Trazer As crianças Para você Também Para elas Brincarem Um pouquinho Olha aí Claro que está Tudo vazio Por conta Choveu hoje Um pouquinho Está muito frio Mas isso aqui No verão Fica repleto De crianças Aí você Solta Deixa as crianças Aí E Se diverte Né Com elas Também Ali Muito agradável Né Olha aí Um banquinho Enquanto você Fica sentado Num banquinho As crianças Brincando Às vezes Interagindo Com as outras Crianças Francesas É bem legal Viu Vivendo um pouco A vida do parisiense É isso daqui Sabe É Você vindo a Paris Às vezes Te desse Essa oportunidade Também De tentar Até entrar Nessa cultura Né Um pouco fora Dessa coisa turística E inserir mais Na cultura Francesa Em locais Assim tão Exclusivos Dos parisienses Né Lembrando Nós estamos No quinto Arrondissement Isso aqui ainda É Uma região Quase central Aqui de Paris E tem uma novidade Que eu quero contar Para vocês O seguinte Agora nós temos Um canal novo É isso mesmo Temos um canal novo Mas não é só Para os brasileiros É para todo mundo Então o canal Ele tem um nome em inglês Que é I Love Paris I Love Paris É o nosso novo canal O link está aqui Na descrição do vídeo Vai lá Entra Que vocês vão começar A ter conteúdos De Mostrando a cidade Com música Não vai ter Eu Narrando não Mas Os vídeos vão ser Muito Muito lindos Com imagens Muito bonitas Tá bom Com certeza Um vídeo Para você Relaxar Para você Se divertir E matar A saudade De Paris Com toda certeza Bom pessoal Porque muita gente Porque muita gente Fica só comentando Durante a estreia E depois Não deixa nenhum Comentário no vídeo Eu quero saber O que você achou Do vídeo Através aqui Dos comentários Tá bom E também Se torne membro Aqui do canal Que você vai estar Também ajudando Aqui o nosso Conteúdo Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau